A paz do Senhor, meus amados, vem refletir comigo nessa palavra poderosa que o Senhor colocou em meu coração. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 23, verso 12, diz assim, Apeca a disciplina ao teu coração e aos teus ouvidos, a palavra do conhecimento. Louvado seja Deus, que palavra poderosa. Eu entendo que pequenas atitudes podem mudar e impactar a minha vida e a vida de outras pessoas. Eu e você juntos, se assim desejarmos, estruturar um arcabouço e firmando alguns pilares que podem ajudar muito em nossa vida. Eu lhe citar alguns pilares aqui. Palavras de encorajamento e fé. Aleluia! A disciplina foi a que veio com a palavra de Deus. Com disciplina, irmãos, chegaremos a lugares altos. Sejam disciplinados, diligentes e determinados, que é o segundo pilar. Com disciplina, determinação, com atitude positiva. Crendo que já deu certo. Eu vejo contas pagas, problemas solucionados. Passarei por esse Jordão, porque o Senhor está comigo. Atitudes positivas, crenças positivas, fé positiva, exerça-se direito. Tudo isso com o suporte daqueles que acreditam em mim, daqueles que acreditam em você. Isso sim é a ferramenta que precisamos. É esse privilégio que eu posso começar o meu dia exercendo pequenas atitudes, fazendo pequenas coisas. Abençoando a vida de um e sendo abençoado ricamente. Porque fazendo com zelo, entregando com cuidado o meu melhor. Para que eu possa sim fazer a diferença na vida de pessoas e também na minha. Porque crescendo juntos é bem melhor. Com isso eu entendo que não será fácil, porque a vida é dura. Porém, meu amado, o que fazer para alterar esse resultado? O que fazer para alterar esse placar? Creia que nada pode substituir a fé e o conforto que ela nos traz. Deixe de andar por vistas e comece a andar por fé. Porque isso sim irá transformar a sua vida. Fica na paz. Que Jesus permaneça te abençoando. Em nome de Jesus.